Se eu dizer que não te amo Estarei cometendo um pecado Se eu dizer que te amo demais Posso ser mal interpretado Ainda bem que não é proibido Amar escondido e sofrer calado Ainda bem que não é proibido Amar escondido e sofrer calado Eu não posso deixar de te amar E você não tem pena de mim É amor escondido no peito Não tem outro jeito Vou te amando assim Eu não posso deixar de te amar E você não tem pena de mim É amor escondido no peito Não tem outro jeito Vou te amando assim Se eu dizer que não te amo Estarei cometendo um pecado Se eu dizer que te amo demais Posso ser mal interpretado Ainda bem que não é proibido Amar escondido e sofrer calado Ainda bem que não é proibido Amar escondido e sofrer calado Eu não posso deixar de te amar E você não tem pena de mim É amor escondido no peito Não tem outro jeito Vou te amando assim Eu não posso deixar de te amar E você não tem pena de mim É amor escondido no peito Não tem outro jeito Vou te amando assim Eu não posso deixar de te amar olvidar Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de te amar E você não tem aqui Eu não posso deixar de te amar enquanto eu Kêm